A gente virou uma zameba. Quem tem mais de 30 anos, levanta a mão. Mais de 30. Só velho, é nóis. Bate aqui, derrotinha. Uh, já peguei muitas venérias juntos. Não, porque é assim, eu acho o seguinte, cara. Esse dia eu tava conversando com a molecada. Quem tem filho pequeno aqui? Ó, no celular, quantos anos tem essa criança? Três anos, no celular. Os moleque tão tudo no celular. Jogando o quê? Free Fire. Eu fui ver o que é Free Fire. É um jogo online, onde tem um... Fica se matando. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. E fica igual as zameba, gordo. Caralho, mano. Cadê a emoção, velho? Nós, que são mais velhos, nós jogávamos Free Fire da vida real. Lembra? Quem já... Na escola a gente brincava de polícia e ladrão. Minha nossa, aquilo era emoção, cara. O que que era o jogo, polícia e ladrão? A brincadeira. Ficava dez de um lado, que os dez eram polícia, os outros dez eram bandidos. E aí, como é que funcionava? Dez pra um lado, dez pro outro. A meta da brincadeira é o seguinte, os polícias pegavam você, que era bandido, e podia bater... até pegar o último. E qual que era o prêmio da brincadeira? Nenhuma! Você só chegava em casa arrebentado! Que brincadeira, bosta! E é real, porque isso funcionou o seguinte, é dez de um lado, dez do outro. Eu era do time de quem? Dos bandidos, obviamente. Contar a estrada pra vocês é real. O que aconteceu? Na escola tinha o time dos polícias, e não era o time do bandido. O time do bandido tem que ser o quê? Tem que ser a galera que corra. E no meu time tinha o Bolinha. Eu tenho ele no Facebook, o Bolinha. Eu tenho ele, até hoje ele é Bolinha. E o Bolinha, ele queria ser do time dos bandidos, porque nós corria mais. E o Bolinha falava, porra, senhora, eu quero ser bandido, porra. Falei, Bolinha, não dá pra você ser bandido, cara. Ele falou, porra, que eu falei, não dá, Bolinha. Tu tem que ser polícia, cara. E tem que ser escrivão. Você tem que trabalhar sentado, Bolinha. O Bolinha chegava na escola, fazia bigodinho, tatuagem de chicrete. Porra, tem que botar... Sobrava um, tem que botar o Bolinha em nosso time. Começava. Os dez polícia de um lado, e nós dez bandidos do outro. Contava até três, nós tínhamos que correr. Um, dois, três. E nós saímos disparados. Já viu o moleque normal, magro, correndo? Ele limpa o nariz aqui. Havaiana no cotovelo. Segura o pau, parece que vai cair. E sai. Olhava pra trás, vinha Bolinha. O primeiro a lhes pegar, era o Bolinha. Eu só escutava o primeiro murro. E nós correndo. Olhava pra trás da Bolinha. Rapaz. Porra, a Bolinha tá se fudendo. Ai, ai, ai. A gente só ouvia a Bolinha falar, igual aquele filme Tropa Delícia, sabe? No cu não, no cu não. Aí a Bolinha vai, sabe? Eu falo, o que é que você se foda, Bolinha? Me ajuda, porra. Falei, não, porra. Aí o Bolinha ganhava, porque ele falava, porra, na mochila eu tenho Mirabel. Bolacha recheada. Eu desvendo com você. E na hora eu... Porra, tem que ajudar o Bolinha. Não pelo Bolinha, obviamente. Mas pela bolacha recheada, Mirabel. Voltava, apanhava. Eu e o Bolinha. Aí eu via. Ai, ai, ai. Até pegar todo mundo. Todo dia a mesma merda. E eu apanhava por causa da bolacha. Todo dia. Todo dia. Quando foi um dia, eu não aguentei. A gente sentou, depois de apanhar pra caralho. Eu e Bolinha. Eu falei, Bolinha? Porra, tu é infiltrado. Vai se foder, caralho. E eu falei, cadê o recheio da bolacha? Aí ele falou, ah, eu comi. Sabe aquelas crianças que comiam só o recheio? Era o Bolinha. Aí nós subia pra casa. Porque o Bolinha morava em frente da minha casa. Eu era vizinho de frente. Subia eu e Bolinha. Todo arrebentado. Chegando em casa, destroçado. Galo na cabeça, sangrando. Falou, falou, Bolinha. E o Bolinha falou, velho. E os pais, antigamente, inventaram a porra do negócio chamado Apanhou na rua, apanha em casa. Vocês tinham isso? Apanha na rua, apanha em casa. E minha mãe não sabia que era brincadeira. Mas já chegava toda arrebentada em casa. Minha mãe esperando com aquela Havaiana voadora. Foi o primeiro drone que existiu, né? Teleguiado. E nós chegava sujo, ranhento e todo ralado. A mãe falava, passa pra dentro do banheiro. Vocês já apanharam tomando banho? Oh, surra desmerecida, né? Você não merece respeito a apanhar tomando banho. Minha mãe jogava um canete d'água e dava uma chinelada, sabe? Na hora, eu só pensava uma coisa. Essa véia também é infiltrada. Aplausos. 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 Abertura